Olha, esse vídeo eu recebi no 988-69108, da Praça da Juventude. Socorro! Na rua do Vice-Prefeito Nacional de Socorro, olha como se encontra, olha. Olha o abandono, olha. É esse futuro que você quer para o seu filho? Vamos compartilhar esse vídeo, gente, porque socorro pede socorro. Aqui quem fala é dois anjos. Estou gravando esse vídeo para você ver as necessidades. Quem é o pai ou a mãe de família que vai botar seus filhos para vir brincar aqui? Isso aqui é esconderijo para malandro, rapaz. Pelo amor de Deus. Uma praça dessa, Praça da Juventude, é a Praça da Malandragem. Porque, pelo amor de Deus, olha. Isso aqui é lixo puro, rapaz. Olha. Pelo amor de Deus. Aqui quem vos fala é seu amigo dois anjos. Compartilha esse vídeo, porque socorro pede socorro. Uma palavra à Prefeitura de socorro, que pede socorro. A Prefeitura não, o município.